Senhor, faz-lhe de mim Um instrumento da Tua paz Onde houver ódio Faz-lhe de meu levo amor Onde houver ofensa Onde houver o perdão Onde houver discórdia Onde houver o mirar Onde houver o mirar Onde houver a fé Onde houver medo Onde houver desespero Onde houver esperança Onde houver tristeza Onde houver alegria Onde houver trevas Onde houver o meu levo Onde houver o meu levo Onde houver ódio Onde houver o meu levo Amar e ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoado que se é perdoado É perdoado que se vive Para a vida eterna Amém 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 Amém